Memórias Póstumas de Brás Cubas Capítulo 21 O Almocreve Vai então, empacou o jumento em que eu vinha montado. Fustiguei-o, ele deu dois corcovos, depois mais três, enfim, mais um que me sacudiu fora da cela com tal desastre que o pé esquerdo me ficou preso no estribo. Tento agarrar-me ao ventre do animal, mas já então, espantado, disparou pela estrada afora. Digo mal, tentou disparar. E efetivamente deu dois saltos, mas um almocreve que ali estava acudiu a tempo de lhe pegar na rédea e detê-lo, não sem esforço, nem perigo. Dominado o bruto, desvencilhei-me do estribo e pus-me de pé. Olhe do que vós me se escapou, disse o almocreve. E era verdade. Se o jumento corre por ali afora, contundia-me deveras, e não sei se a morte não estaria no fim do desastre. Cabeça partida, uma congestão, qualquer transtorno cá dentro, lá se me ia a ciência em flor. O almocreve salvara-me talvez a vida. Era positivo. Eu sentia-no no sangue que me agitava o coração. Bom almocreve. Enquanto eu tornava a consciência de mim mesmo, ele cuidava de consertar os arrios do jumento com muito zelo e arte. Resolvi dar-lhe três moedas de ouro das cinco que trazia comigo. Não porque tal fosse o preço da minha vida, essa era inestimável, mas porque era uma recompensa digna da dedicação com que ele me salvou. Está dito. Dou-lhe as três moedas. Pronto, disse ele, apresentando-me à rédea da cavalgadura. Daqui a nada, respondi. Deixa-me que ainda não estou em mim. Ora qual? Pois não é certo que ia morrendo? Se o jumento corre por aí afora, é possível, mas com a ajuda do senhor, vi o vós-me ser que não aconteceu nada. Fui aos alforges, tirei um colete velho em cujo bolso trazia as cinco moedas de ouro e durante esse tempo cogitei se não era excessiva a gratificação se não bastavam duas moedas, talvez uma. Com efeito, uma moeda era bastante para lhe dar extremações de alegria. Examinei-lhe a roupa era um pobre diabo que nunca jamais vira uma moeda de ouro. Portanto, uma moeda. Tireia, via a reluzir a luz do sol. Não a viu o almocreve porque eu tinha lhe voltado às costas. Mas suspeitou-o, talvez. Entrou a falar ao jumento de um modo significativo. Dava conselhos, dizia-lhe que tomasse juízo, que o senhor doutor podia castigá-lo. Um monólogo paternal. Vale-me, Deus! Até ouvi estalar um beijo, era o almocreve que lhe beijava a testa. Olé! exclamei. Quero a voz me ser perdoar, mas o diabo do bicho está a olhar para a gente com tanta graça. Ri-me. Hesitei. Meti-lhe na mão um cruzado em prata, cavalguei o jumento e segui a trote largo. Um pouco vexado? Melhor direi, um pouco incerto do efeito da pratinha. Mas, a algumas braças de distância, olhei para trás. O almocreve fazia-me grandes cortesias com evidentes mostras de contentamento. Adverti que devia ser assim mesmo. Eu pagara-lhe bem, pagara-lhe talvez demais. Meti os dedos no bolso do colete que trazia no corpo e senti umas moedas de cobre. Eram os vinténs que eu devera ter dado ao almocreve, em lugar do cruzado em prata. Porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude, cedeu a um impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício. Acresce que a circunstância de estar não mais adiante, nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia constituí-lo simples instrumento da providência. E, de um ou de outro modo, o mérito do ato não era, positivamente, nenhum. Fiquei desconsolado com esta reflexão. Chamei-me pródigo, lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas. Tive, porque não direi tudo, tive remorsos. Fim do capítulo 21 relógio e o Herói nem vou afiliar para t Omega 10 Obrigado.